Olá pessoal, boa noite! Estamos mais uma vez aqui com vocês com o programa Microfonia. Microfonia.twmedia. Galera, esse é o nosso MSN e esse também é o nosso e-mail. Se você quiser mandar uma pergunta pelo nosso e-mail também pode. Também tem o nosso site, se vocês quiserem mandar sugestão pelo site, para falar com a banda que está aqui hoje. A banda que está aqui hoje, né? E tem também o Twitter, tem o blog que está com postagem nova. Galera, boa noite meninos. Boa noite. Vamos lá, o Chico está lá, o Will. Danilo. Otávio, Tavinho. Tavinho, Magnus e Chico. Mas é uma parta. Não é nossa culpa, nascemos na comparação, mas isso não é desculpa, pela má desigualdade. Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? E onde é quando esperar? E cadê a esmola, que nós damos sem perceber? E aquele abençoado, poderia ter sido você. Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? E onde é quando esperar? É pra me ajoelhar, esperando a ajuda de Deus. E onde é quando esperar? É pra me ajoelhar, esperando a ajuda de Deus. Posso vigiar teu carro, te pedir trocados, em graça seus sapatos. Posso vigiar teu carro, te pedir trocados, em graça seus sapatos. Se não é nossa culpa, nascemos já com uma perdição. Mas isso não é desculpa, pela má distribuição. Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? E até quando esperar? É pra me ajoelhar, esperando a ajuda de Deus. E até quando esperar? É pra me ajoelhar, esperando a ajuda de Deus. Vamos! Isso aí! Nossa, muito bom! Cleve Rouge fez uma virada cultural, né? A última que teve em São Paulo. Vocês sabem, vocês sabem, né? Então, Cleve Rouge, nossa, agitou a galera. A multidão. Essa banda é demais, né? A multidão. A multidão. A multidão. A multidão. Demacoram, que termina doutora para falar com ela. Entre os negros, entre os negros A palavra certa nos sinais Sinais de fumaça e eu me sinto mal Mal Seja bem-vindo ao ar Eu tenho histórias pra te contar Seja bem-vindo ao ar Eu tenho histórias pra te contar A paz e fumaça Guardam o que eu sei Porções de sabedoria Que vão desaparecer Desaparecer Forças de garoto Tantas palavras Tantas palavras Seja bem-vindo ao ar Eu tenho histórias pra te contar Seja bem-vindo ao ar Eu tenho histórias pra te contar Seja bem-vindo ao ar Eu tenho histórias pra te contar Eu tenho histórias pra te contar É isso aí É isso aí Eu tenho histórias pra te contar Eu tenho histórias pra te contar Mandou aqui Ela quer saber quem está solteiro Porque são todos muitos gatos Puxa que delícia Eu tenho histórias pra te contar Eu tenho histórias pra te contar